Essa vez eu vou pegar o velho, quero ver se ele sabe essas músicas que eu vou falar, vamo ver. Ô pai! Oi! Pai, tu sabe tocar um System of Dawn, hein? Pô! Ah, System of Dawn? Sabe? Deixa eu ver se eu lembro uma... Essa aqui, ó, eu acho, eu sei. Tô louco, cara! Não, muda, 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 muda! Hã? Não, não, chega, já sabe, já sabe? Tu sabe tocar um Bee Gees, então? Bee Gees? Me diz, hein? Vou ver, essa aqui, pode ser, deixa eu ver se eu lembro dessa aqui. É. Olha aí, ó. Essa é boa, essa é boa. Tá, tá, e agora um Zé Ramalho, então. Quero mudar isso aí, um Zé Ramalho. Vamos ver se tu sabe. Zé Ramalho? Ah, tem que saber. Porra, tu tá me pegando, né, cara? Vou fazer essa aqui, então eu vou ver se eu lembro dessa aqui, ó. Ó. Essa é boa, hein? Porra. Vamos dificultar, vamos dificultar um pouco aí. Sabe tocar alguma música clássica aí? Um... Um Bach, um Beethoven, sei lá. Ah, sim. Ah, é... Eu conheço essa aqui. Eu já... Já tomei uma vez. Já sei, ó. Olha aí, rapaz. Eu quero te pegar agora, hein? Eu quero ver se tu sabe essa. Naquela mesa... Naquela mesa. Essa música é boa, hein? Essa aqui, ó. Pô, essa música é boa. Pra finalizar, pra finalizar, eu quero ver se tu pega agora, então. Uma música caipira aí pra galera. Uma música caipira, quero isso que tu sabe. Uma música caipira, tem uma até muito bonita essa aqui, ó. Eu acho que a galera vai gostar de ver se aqui, ó. Essa música é linda, ó. Essa música é linda. Tá doido, não? Chega, chega, chega. Eu não tenho mais nem música pra perguntar.